Alô, alô, concurseiro, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Luan, professor de matemática e raciocínio lógico aqui do Pai da Água Concurso e venho, claro, resolver uma questão de Teorema de Pitágoras que caiu hoje no concurso do Bombeiro, em 2024. Hoje, dia 14 de janeiro, foi realizado esse exame pela Banca Cibrasp. Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos resolver aqui a questão e eu espero que você tenha acertado. Olha lá, para alcançar o ponto B, localizado em uma parede a 12 metros do solo, né? Então ele vai te dar aqui, ó, um ponto B a 12 metros do solo, uma escada com 15 metros de comprimento. Está aqui a escada com 15 metros de comprimento. Foi apoiada o ponto A e no ponto B, certo? Está aqui o ponto A e está aqui o ponto B, ok? Conforme a figura seguir. Com base nessas informações, para se alcançar o ponto C, cadê o ponto C bem aqui, ó, o ponto C? Localizado na parede 28 metros acima do ponto B, ou seja, do ponto B até o ponto C, eu tenho exatamente 28 metros, né? O tamanho da escada que deve ser apoiada no ponto A e no ponto C em metros deverá ser igual a A. Então ele quer essa distância aqui, ó, do A até o C. Ele quer essa distância de A, C. Beleza? Eu fiz um outro desenho abaixo para ficar melhor, tá? Para a gente ter um espaço melhor para não escrever aqui em cima. Bom, ele quer saber essa distância de A até C. Que tamanho seria essa escada? Então vem aqui comigo. Está a questão 14. Nós montamos da seguinte maneira. Olha lá. Ele quer saber essa distância, certo? Então eu vou colocar X aqui. Ok? Essa distância A, C. Bom, vou colocar aqui a distância A, C. Vou colocar aqui A, C mesmo, né? Beleza. Vou colocar A, C aqui. Bom, como é que a gente vai resolver essa questão? Pessoal, muito tranquilo. Eu tenho aí dois triângulos para trabalhar. Dois triângulos retângulos, certo? Bom, o primeiro passo é o seguinte, ó. Eu tenho esse pequeno triângulo aqui. Vamos chamar aqui esse ponto de O, né? Então eu tenho aqui o triângulo A, OB. Beleza. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E quando eu falo de triângulo retângulo, eu tenho dois lados. Um desconhecido. A gente aplica, claro, o Teorema de Pitágoras. Então eu posso aplicar aqui o Teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui, ok? Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Que lado é esse aqui? Agora sim, a gente pode chamar de X aqui esse lado. Esse lado que eu tenho que encontrar. Então a definição de Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza. Então vem aqui comigo. A hipotenusa é 15. Então 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais X ao quadrado. Beleza? 15 ao quadrado vai dar 225. 12 ao quadrado, 144 mais X ao quadrado. Isolo o X desse lado e o 144 vem para cá subtraindo. Então vai ficar 225 menos 144 é igual a X ao quadrado. Beleza? Bom, 225 menos 144 vai dar 9. Então X ao quadrado é igual a... 9 não, perdão. 81. 81. E claro, aqui você vai extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 vai dar 9. 9 o quê? 9 metros. Perceba o seguinte, pessoal. Eu encontrei esse lado aqui. 9 metros. Mas ele não quer esse lado. Mas eu preciso desse lado porque... Eu vou olhar para esse triângulo maior aqui. O triângulo... Presta atenção. O triângulo OAC, o triângulo OAC, que é esse triângulo maior aqui. Olha os pontos aqui. Esse triângulo maior, eu tenho dois lados. Eu tenho esse lado aqui, né? Eu tenho esse lado 9. E tenho esse outro lado aqui, ó. Que é 28, né? Mais 12. Que dá um total de quanto? 40, né? 28 mais 12 é 40. Então eu vou desenhar esse triângulo bem aqui, ó. Esse triângulo, eu vou desenhar ele bem aqui, ó. Só para a gente fazer esse triângulo. Ó. Aqui eu tenho o triângulo, ok? Qual é a medida dele? A medida é que 28 mais 12 é 40. E esse lado aqui vai dar exatamente 9 metros. Beleza. E esse lado aqui, professor? É justamente o lado AC que ele está pedindo. Ok? E agora? Agora você vai calcular aqui, ó. Presta atenção. O quadrado da hipotenusa, que é AC ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 40 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então AC ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, vai dar 1.600. 9 ao quadrado é 81. Então AC ao quadrado é igual a 1.681. E quando eu vou extrair exatamente a raiz quadrada desse valor, vai dar exatamente 41. Porque 41 vezes 41 vai dar exatamente 1.681. Ou seja, esse lado AC equivale a 41 metros. Aí você vem aqui na questão e marcaria, claro, a letra D de dado. 41 metros. Beleza? Espero que você tenha entendido aí a questão. Grande abraço e até a próxima.